Olá, meus queridos amantes da música. Que bom tê-los aqui conosco. Hoje iremos falar sobre big bands. Você sabe o que é uma big band? Pois é, falaremos tudo sobre elas. Suas origens, contexto histórico e cultural, seus arranjos e informações e os principais músicos e big bands da atualidade. Então, se você gosta de música, chega mais! Big band é um grupo musical instrumental diretamente ligado ao jazz. Ou, como alguns músicos aqui no Brasil falam, jazz. Esse gênero musical foi muito popular entre o final dos anos de 1920 e o final dos anos de 1950. Foi também esse tipo de grupo musical que estabeleceu um período musical chamado a Era do Swing, de 1933 a 1947, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas, se liguem, não tem nada a ver com aquelas paradas lá de casais. Uma big band é basicamente instrumental, formada de 12 a 15 músicos e contém primordialmente quatro naipes de instrumentos, podendo também admitir cantores. São eles trompetes, saxofones, trombones e a cozinha. Os saxofones, ou como diria um maestro amigo meu, a sacaiada, são dois saxofones altos, primeiro e terceiro sax altos, dois saxofones tenores, segundo e quarto sax tenores, e um saxofone barítono, que é o quinto sax barítono. E, ocasionalmente, um ou dois saxofones sopranos, ou ainda uma flauta ou um clarinete. Os trompetes são primeiro, segundo, terceiro e quarto trompete. Os trombones são três trombones tenores e um trombone baixo, primeiro, segundo e terceiros trombones. E a cozinha, como é denominada nas big bands, é o naipe que executa predominantemente a base harmônica e rítmica do grupo, e é formada por piano, guitarra, bateria, baixo elétrico ou baixo acústico. Algumas bigs usam ainda outro naipe em sua formação, o naipe das cordas, composta por violino, viola, violoncelo e contrabaixo, que amplia a execução harmônica e ajuda em alguns solos. Outras big bands podem admitir outros instrumentos ainda, sendo de percussão, que varia de uma banda para outra, dependendo do estilo e arranjo musical. Os termos banda de jazz, orquestra de jazz, dance band, também eram muito usados na sua época. É das big bands que vem a expressão band leader, ou seja, o artista na qual influencia toda a banda, que inspira na linguagem e na dinâmica ao interpretar certas frases da música. Este artista é geralmente o primeiro trompetista, mas há exceções, como Ray Conniff, que era trombonista. Os band leaders entre as maiores big bands são os artistas Mynard Ferguson, Dizzy Gillespie, Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller, Ben Goodman, Frank Sinatra, entre outros. Agora, cabe a nós falarmos um pouco sobre os arranjos e as composições. Arranjo musical é um procedimento criativo indireto, enquanto a composição é um procedimento criativo direto. O arranjo, ao contrário da composição, parte de uma harmonia concebida por uma terceira pessoa ou mesmo de uma melodia que já existe no inconsciente popular. No arranjo, cria-se uma instrumentação proposta, ou um novo gênero, ou uma nova estética. Propõe-se, em tese, uma reedição da autoria, ressaltando elementos ou transformando-os. Os arranjos das músicas das big bands são muito bem elaborados e escritos em partituras para facilitar a execução dos músicos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Para um músico iniciante, pode ser uma tarefa dificílima ler as síncopes, semicolcheias alternadas com colcheias e fusas, tempos acéfalos, discernir os acentos, ataques, golpes de língua, efeitos e nuances. Sem contar a utilização de acessórios para os instrumentos, tais como surdinas, abafadores e tampões. Na década de 1920, o antigo estilo de jazz de compasso binário foi gradativamente substituído pelo jazz de compasso quaternário. Facilitado pela substituição do sousafone pelo baixo de cordas, O ritmo de quatro batidas foi a base do jazz de estilo Chicago desenvolvido por Louis Armstrong e Earl Hines e dos estilos rítmicos da era do swing. Nas big bands, as sessões rítmicas se fundem em uma frente rítmica unificada, fornecendo a batida e marcando as harmonias. Cada banda apresentou um ataque rítmico distinto e bem desenhado, que completou seu estilo particular. As sessões rítmicas de Ellington, Basie e Lansford, por exemplo, não soavam nada parecidos. Os ritmistas desenvolvia técnicas e ideias que exigiam mais atenção do que elas normalmente recebiam. Na década de 1930, os instrumentos de ritmo fizeram avanços dramáticos em direção ao primeiro plano do jazz. No processo, eles ajudaram a preparar o terreno para o bebop. Para se adequar ao novo ritmo, os arranjos para bandas de dança tornaram-se mais criativos. Os arranjadores aprenderam a escrever linhas elaboradas para uma sessão inteira, harmonizadas em acordes de bloco, chamados soli. Eles estavam familiarizados com a harmonia complexa, cromática e sabiam como aproveitar ao máximo a sua orquestra flexível. Os arranjos também podiam surgir espontaneamente da prática oral, mas mesmo em Nova York, onde as bandas se orgulhavam da sua cultura musical, os músicos podiam pegar riffs improvisados e harmonizá-los na hora. O resultado, conhecido como arranjo principal, foi um arranjo flexível, sem partitura, criado por toda a banda. Ambos os tipos de arranjos, escritos e não escritos, podiam ser ouvidos nas centenas de gravações feitas na década de 1930 por Fletch Henderson. Henderson gostava dos riffs curtos e memoráveis, frases simples de blues no chamado e nas respostas, saxofones respondendo aos trompetes. E em algumas passagens ele distorceu a melodia em novas formas rítmicas engenhosas, frequentemente em explosões de estacatos que abriram espaço para a sessão rítmica. Henderson, seu cara de pau, pensou que nós não notaríamos, não é? Ele escreveu apenas alguns refrões escolhidos, deixando o restante do arranjo aberto para os solos acompanhados por acordes longos e discretos ou riffs curtos. Sua música se tornou padrão para vários arranjadores de swing, iniciando assim a era do swing. No final da década de 1930, a execução do piano, baixo e bateria na sessão rítmica mudaram significativamente sob a influência da orquestra de Count Basie, invertendo esta relação, tornando o hi-hat o cronômetro principal. Para quem não sabe, hi-hat é um prato da bateria. E usando o baixo e a caixa para assentos e introduções, ele introduziu um estilo rítmico de tocar piano, enfatizando assentos, introduções e preenchimentos. Ambas as mudanças aumentaram a importância do baixo e da guitarra, dando maior liberdade para os solistas da banda e definindo uma tendência que culminaria nas ideias rítmicas do bebop. Para falarmos definitivamente sobre as Big Bands e seu papel na cultura norte-americana, é preciso contextualizarmos um pouco a história. O swing também teve a sua origem lá no jazz. Ah, como se pronuncia jazz? Está correta essa pronúncia? Veja aqui nesse vídeo nos cards. Os gêneros musicais mais populares da época eram o jazz e o blues. Na dança, o estilo dominante das comunidades negras era o Lind Hope, ou pejorativamente chamado de Jitterbunk, que paralelo a outro estilo de dança da classe média americana branca, o Charleston, embalavam a galera. Havia também outros tipos de dança na era do swing, também chamada de swing dances. Porém, hoje eu vou falar só sobre o Lind Hope e o Charleston. Mas, se vocês quiserem saber mais sobre as demais danças, digam aí nos comentários. Eu faço um vídeo sobre as danças de swing. Tem muita coisa legal sobre o assunto. E até hoje, também tem muita gente que pratica esse tipo de dança. O Lind Hope é uma dança de origem afro-americana que surgiu entre 1920 e 1930, dançada ao som principalmente do swing jazz das big bands. O nome teve origem no primeiro voo cruzando o oceano, sem escala, em 1927, realizado por Charles Augustus Lindenberg, que acabou por se tornar o herói nacional. Já o Charleston é a dança frenética dos anos 20, que nasceu com o hot jazz da época. Esta dança entrou na moda nos Estados Unidos por causa da música The Charlestons, de James P. Johnson, de 1923. Mas, Mano Cláudio, como era o país nessa época? Bem, após a Primeira Guerra Mundial e da gripe espanhola que não era espanhola, a década de 20 foi marcada por um tempo de euforia. Foram anos inebriantes, criativos, alegres e tumultuosos, embalados pelo jazz, pelo blues e chacoalhados pelas swing dances. Em 1920, os Estados Unidos da América tornaram-se uma das maiores potências do mundo, tendo uma forte queda posteriormente, em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, deixando o fim da época de prosperidade conhecida como os Loucos Anos 20. Aliás, se vocês, music lovers, quiserem, peçam aí também nos comentários. E dependendo do número de pedidos, eu posso fazer um vídeo sobre os Loucos Anos 20, em comemoração aos seus 100 anos. Afinal, os anos 20 desse nosso século também já se mostram meio loucos, não é? Aliás, se você chegou até aqui, é porque você está gostando do nosso conteúdo. Dê o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares, que você sabe que vão gostar de história da música, história da arte, que gosta de música em geral. Para que nós possamos fazer mais conteúdos assim para vocês. Voltando aqui no nosso assunto, a parte mais controversa desta época, entre 1920 e 1932, era a lei sobre a proibição, ou lei seca. Lá nos Estados Unidos, houve um movimento que culminou em uma lei que proibia a fabricação e comercialização de bebidas alcoólicas. Esse movimento nasceu antes, no século XIX, e no século XX foi ratificado pela 18ª Emenda Norte-Americana. Esta proibição provocou um movimento paralelo clandestino de fabricantes de uísque caseiros e um ambiente de violência e coerção instaurado pelos gangsters. É o período de Chicago, uma época que marca o imaginário americano e mesmo mundial, tornando célebres homens como Al Capone, Frank Nietzsche ou Scarface Black líderes de poderosos bandos gangsters. Mas, por não ter surtido o efeito desejado pelo governo norte-americano, em fevereiro de 1933, o Congresso aprovou uma nova lei, a 12ª Primeira Emenda, a Constituição que concedia o controle da transação das bebidas licorosas de volta aos Estados Unidos. Já a quinta-feira negra ocorreu em 24 de outubro de 1929, seguida pelo colapso do The New York Bank dos Estados Unidos, e em 11 de dezembro de 1931. Os tempos de prosperidade e despreocupação dos agitados anos 20 acabaram. O dinheiro estava em falta. A pessoa média não tinha condições de sair e ouvir música ao vivo ou comprar disco. Houve muito pouco trabalho, especialmente para os músicos não essenciais, e as vendas caíram de maneira recorde, ao mais baixo nível de todos os tempos. Alguns músicos mais talentosos ou bem relacionados conseguiram empregos em estúdios de rádio ou em algumas das poucas orquestras de dança que conseguiram ficar juntas. Em uma estranha convergência de política e tecnologia, o rádio se tornou um eletrodoméstico da década de 30, e em 35, o número de residências com rádios era estimado em 23 milhões. Isso criou uma audiência de aproximadamente 91 milhões. Ficou conhecida como a Idade de Ouro do rádio, com programas como The Shadow, Emus e Andy, e Tarzan, entre outros. Músicos de estúdio ganhavam dinheiro como instrumentistas de fundo para shows e comerciais. Os shows musicais também fizeram sucesso. Antes de 1934, as bandas dançantes e doces ainda dominavam as ondas do ar. As transmissões Let's Dance, de Benny Goodman, que foram ao ar regularmente em 1934, foram uma das primeiras dessas transmissões semanais de Hot Jazz, ao vivo por uma rede nacional. No final da década de 20, os bares, cabarés e casas de shows clandestinos, que eram lotados por conta da bebida ilegal, o Jazz Man e Blues Man recebiam muito pouco para se apresentarem, pois havia muitos músicos e o Jazz parecia ter estagnado seu repertório. Porém, nas comunidades afro-americanas da cidade de Nova York, no início do século, muitas casas noturnas tinham uma política somente para brancos ou somente para negros devido à segregação racial. No entanto, o Savoy Ballroom, no Harlem, tinha uma política de não discriminação que permitia que brancos e negros dançassem juntos e era lá que a Lindy Hope, a dança lúpulo, floresceu, iniciada por dançarinos como George Snowden e Frank Manning. Como essas pequenas bandas começavam a aumentar gradativamente de tamanho, passaram a ser denominadas Big Bands. Com a expansão do rádio, na década de 1920, o som desses grupos musicais se tornou rapidamente acessível a uma audiência antes inimaginável, visto que apenas em viagens pelo país ou em discos poderiam se tornar conhecidas. A história das Big Bands começa quando músicos jazzistas saem à procura de trabalho e encontram essas orquestras em grandes cidades e em salões de bailes dos hotéis, onde o swing era tocado por bandas negras e dirigidas por artistas como Duke Ellington, Jamie Lansford, Palomar Ballroom, Keb Calloway, Fletcher Henderson, Earl Ines e por bandas brancas da década de 1929. E por bandas brancas da década de 1920, liderada por nomes como Jim, Gold Cat, Ross Morgan e Ayshan Jones. A era do swing também foi precipitada pelo apimentamento comercial familiar, um material popular com o sabor exótico do Harlem e vendendo-o por meio de uma banda branca para um público musical comercial branco. Na banda de Benny Goodman, os estilos mais diversificados fluíram juntos. O estilo ensemble, desenvolvido por Fletch Henderson, que arranjou para Goodman a técnica de riff de Kansas City e a precisão e o treinamento de muitos músicos brancos. Por outro lado, a qualidade melódica fácil e a entonação limpa da banda de Goodman tornaram possível vender o jazz para um público de massa. Agora, o termo Big Band referindo-se ao jazz é vago, mas popular. O termo geralmente se refere à era do swing começando por volta de 1935, mas não houve nenhum evento que deu início a uma nova forma de música em 1935. Ela evoluiu naturalmente do blues e do jazz de Nova Orleans, de Chicago e Kansas City. O som das Bigs foi a música oficial dos soldados no fronte da Segunda Guerra Mundial. A felicidade nos momentos de pausa entre um combate e outro, o ritmo da saudade dos que ficaram, a inspiração para os adolescentes, a trilha sonora dos namorados. Em nenhum outro momento, essa forma de jazz ofuscou todos os outros estilos e gêneros musicais da sua época. Hollywood logo percebe o potencial do gênero que não tarda a aparecer em 90% dos filmes produzidos na época. E aqui, vale a pena indicar um bom filme sobre o tema. É o filme de 1954, Música e Lágrimas, de Anton Mann, que conta a história de Glenn Miller. Vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser conhecer e adquirir, ok? Foram vários os fatores que levaram ao fim da Era do Swing. A greve dos músicos de agosto de 1942 a novembro de 1944. O sindicato, ao qual a maioria dos músicos de jazz pertencia, disse a seus membros para que não gravassem com as gravadoras sem que elas concordassem em pagá-los cada vez que a sua música fosse tocada no rádio. A proibição anterior de canções ASCAP nas estações de rádio a Segunda Guerra Mundial, que tornou o mais difícil para as bandas viajarem, bem como a taxa de cabaré, que chegava a 30%, a ascensão do pop centrado no vocalista e o R&B como formas dominantes de música popular e o crescente interesse dos músicos de jazz pelo bebop. Embora algumas grandes bandas tenham sobrevivido até o final dos anos de 1940, o Big Band Jazz ressurgiria a partir dos meados de 1950, mas nunca alcançaria a mesma popularidade que tinha durante a era do swing. A febre não tardou a se espalhar pelo mundo. No Brasil, se formaram várias orquestras de baile que animavam as noites junto às bandas locais, bandas militares e formações de coretos. Sucessos de Glenn Miller, Duke Ellington dividia a preferência com clássicos da música popular brasileira, todos devidamente rearranjados para agradar ao público dançante. A orquestra tabajara se tornaria a maior referência do gênero no país e incentivo para a formação de novas gerações de big bands. Onde houvesse um palco e gente querendo dançar, lá haveria uma orquestra a tocar. Fossem clubes e hotéis sofisticados ou em gafieiras como a Elite Club, União do Bem-Querer e Cananga do Japão. O repertório ia dos clássicos americanos como Moonlight Serenade até Chiquinha Gonzaga, Noel Rosa e Ari Barroso. Aqui no Brasil, os bailes contavam com uma formação de 15 a 20 instrumentistas, um ou dois cantores, um repertório que fundia jazz, samba, choro e outros ritmos populares. Muitas bandas faziam mais de uma centena de shows por ano. Eu mesmo tive a honra de tocar trombone baixo e participar, mesmo que por um breve momento da grande história da big band Let's Dance aqui em Franco da Rocha, São Paulo. Sob a batuta do meu amigo, maestro Jairo Farias, que continua em atividade até os dias de hoje. Mas agora, eu gostaria de dar uma dica para vocês que gostam aí de big bands. Você é amante da música, quer saber mais sobre big bands do estado de São Paulo. Dê uma olhada nesse livro aqui. Vale a pena conferir. ele fala sobre as big bands do estado de São Paulo de uma maneira muito bacana. É um documentário muito interessante, vale a pena. Não estou ganhando nada para fazer o merchan desse livro, tá gente? Mas, se alguém quiser pagar, estamos aí à disposição. Só nos procurar. vou deixar aqui o link na descrição, ok? Bem, pessoal, espero que tenham gostado dessa viagem ao passado e tenham curtido esses momentos juntamente conosco. Até breve e... good vibes.